Olá, nós estamos de volta com a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff acabou de chegar à Sala Nacional de Coordenação e Controle para enfrentamento da dengue, chikungunha e zika vírus. A presidenta Dilma Rousseff, como nós transmitimos mais cedo, ela participou no Rio de Janeiro da mobilização, ela foi de casa em casa, participou dessa mobilização na comunidade Zeppelin, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já retornou para Brasília e agora está na Sala Nacional de Coordenação e Controle para enfrentamento da dengue, chikungunha e zika vírus. Nesta sala, essa sala é nacional, ela tem informações sobre as ações em todos os estados, e esta sala que fica em Brasília, essa sala nacional funciona no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Defesa do Ministério da Integração. Essa sala, ela monitora todas as ações, ela recebe informações de todos os estados, são realizadas teleconferências, videoconferências, todos dentro dessa sala, por meio dessa sala, onde são monitoradas todas as ações de combate ao mosquito no Brasil. Essa sala foi montada para gerenciar e monitorar as ações de mobilização ao combate ao mosquito. A sala é coordenada pelo Ministério da Saúde e monitora todas as ações de enfrentamento ao Aedes aegypti. Semanalmente, essa sala articula as ações de mobilização com as salas estaduais, como eu falei, já por meio de videoconferências. As salas estaduais foram criadas em todas as 27 unidades da federação, ou seja, todos os estados mandam suas informações para essa sala nacional, é onde está a presidenta Dilma Rousseff neste momento, em Brasília. Este dia nacional, este dia nacional de mobilização Zika Zero, conta com o engajamento de ministros, da presidenta Dilma Rousseff, de governadores, de todos e, principalmente, o mais importante é a conscientização do brasileiro para eliminar focos do mosquito. 220 mil homens, perdão, 220 mil militares estão espalhados pelo Brasil nessa força-tarefa de conscientizar a população, de mostrar de perto como matar, como eliminar os criadouros do mosquito. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff, acho que está entrando em contato com alguma outra sala estadual para... ... nosso prefeito... Vamos acompanhar. A vice-governadora... ... aqui é o Alcides Pernal, prefeito de Campo Grande. Muito bem, Alcides. Um prazer falar com você, um prazer falar com o Jorge Hilton, ministro, e também com a vice-governadora. Rose Modesto. A Rose que está... Oi, Rose, é você mesmo, né? Isso, bom dia, presidenta. Bom dia, Rose. Bom dia a todos vocês aí de Mato Grosso, do Sul. Queria saber como é que vocês avaliam hoje o dia, como é que foi, se vocês consideram que foi um bom resultado, como é que vocês veem? Excelente, presidente. Desde as 8 horas da manhã, nós estamos mobilizados, até antes mesmo, nós fomos para a rua. Impressionante como nós temos hoje 6 mil servidores aqui atuando, mais 11 mil militares. Só que a gente encontrou uma solidariedade de vários grupos, da Igreja Católica, Igreja Evangélica, o Lions, o Rotary Club. A população foi para a rua, visitamos alguns bairros aqui, e é impressionante o nível de interesse de todos de quererem participar. Houve alguns casos de flagrante, nós utilizamos, inclusive, do decreto, fizemos a autuação. Alguns casos, a gente teve que realmente agir, porque as pessoas queriam impedir de a gente fiscalizar. Mas a maior... Em dezembro, 7 mil, em janeiro, caímos esse mês a 300 casos. Ou seja, Mato Grosso do Sul, em especial, minha querida Campo Grande, fazendo o dever de casa, presidente. Tanto a prefeitura e o prefeito Alcides, quanto a vice-governadora Rose, está todo mundo mobilizado aí. Estou vendo pelos amarelinhos. Guerra, Alzica. Então, eu queria dar os parabéns para vocês, porque está assim uma... Na terra morena, estamos todos morenos aqui, porque passamos a manhã inteira batendo de porta em porta, conforme a orientação que a senhora viu. Estou moreno, estou moreninho. Ele já era moreno, né? Então, agora ele está um pouco mais. Lá no Rio também foi muito bom, participou o Eduardo Paes e o governador Pezão. Nós fizemos uma vila na Zona Oeste. Essa vila da Zona Oeste é chamada Zeppelin, por conta do Zeppelin que tem ali na estação em Campo Grande, né? E eu queria dizer para vocês que eu acho que também fomos todos muito bem recebidos. Houve, assim, uma participação das pessoas, dos moradores, todos querendo resolver o problema, conscientes que é nas casas de cada um de nós que a gente vai travar a grande guerra. E cumprimento vocês que são os primeiros com quem eu falo. Que honra para nós, presidente. Está todo mundo aqui feliz, está todo mundo aqui desgosto. Quero reiterar, está muito bonito os amarelinhos, viu? É muito bonito. Presidente, no combate ao mosquito aqui, nós seremos medalha de ouro. Isso aí. Mato Grosso, isso vai ser medalha de ouro. É isso. Tá bom, vocês são medalha de ouro, então. E combina com a roupa. Um grande abraço ao Cid Bernal, ao grande abraço, vice-governadora Rosa. E o nosso ministro eu vou ver amanhã na nossa reunião de balanço. Está, Jorge? Muito bom, você é treino. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço para o povo aí de Mato Grosso do Sul e para todos vocês. Campo Grande, etc. Muito bem. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Ministro, ministro, Jorge. O senhor tem uma tarefa. O senhor tem uma tarefa. Imagens. Estamos acompanhando imagens ao vivo da Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento da Dengue, Chikungunha e Zika Vírus. A presidenta Dilma Rousseff agora há pouco conversou com a Sala de Controle do Mato Grosso do Sul, recebeu informações sobre a mobilização naquele estado e a presidenta Dilma chegou agora há pouco do Rio de Janeiro, onde de manhã também participou dessa grande mobilização contra o mosquito. Vamos acompanhar mais informações ao vivo. Nós queremos que todas as cidades que receberam as autoridades federais trouxessem para nós a informação de quando criarão as salas locais de coordenação e controle do enfrentamento do Aedes aegypti. Esse é um trabalho que nós precisamos dar continuidade. Bom, toda a cobertura desse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero você acompanha aqui na NBR. Nossos repórteres estão espalhados pelo Brasil e a qualquer momento nós podemos voltar com informações da presidenta Dilma Rousseff e também de todo o governo. É a NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.